Notícia agora do governo do estado do Paraná. O estado do Paraná irá manter a contingência contra o coronavírus, o Covid-19. Os detalhes você confere agora aqui na tela do programa do Tanilo. Mesmo sendo aliado de Jair Bolsonaro, o governo do Paraná anunciou nesta última quarta-feira, dia 25, que irá manter o planejamento de contingência contra o coronavírus. Isso inclui o isolamento social e o fechamento dos comércios. Na noite da última quarta-feira, dia 25, Bolsonaro pediu aos governadores estaduais e prefeituras que cessem o isolamento para as pessoas com menos de 60 anos. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos, assim como o sustento das famílias. Algumas autoridades devem abandonar o terreno de terra arrasada, apontou o presidente no discurso em rede nacional. Bolsonaro culpa a imprensa por pânico e pede o final de isolamento para as pessoas com menos de 60 anos. Porém, o governador Carlos Massa Ratinho Jr. decidiu seguir as orientações do Ministério da Saúde e continuar com o planejamento em relação à pandemia do coronavírus. Horas antes, o governador do Paraná anunciou o pacote social de 400 milhões de reais para ajudar as famílias paranaenses. Horas antes, o governador do Paraná anunciou o pacote social de 400 milhões de reais para as pessoas com menos de 60 anos.